Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra vocês a respeito de um produto que eu comprei e na verdade esse produto tem um problema pra mim ele é da Neum Stratus Cosméticos Naturais é essa loção estimulante de crescimento essa é da linha Força Com Pimenta que promete celerar o crescimento, W-Extremo e PHD-D5, 5 aqui tem escrito que ativa circulação e desirretar o couro cabeludo para todos os tipos de cabelo, dermatológica, misturação na verdade gente, esse produto é muito bom porém, só que ele é de aplicar no couro cabeludo e o que acontece? você aplica no couro cabeludo, você borrifa porque ele tem um bump com jato que ele joga no seu couro cabeludo, você vai bater no couro mas só que o que acontece? parece que o produto vai até as pontas e o que acontece? As pontas ficam assim, gritando mas eu vou explicar pra vocês como que eu descobri esse produto esse produto eu descobri através da minha depiladora que no caso, um dia eu fui lá pra poder depilar e fui pintar, tonalizar meu cabelo e ela veio me falando dessa linha que essa linha era muito boa mas que essa loção aqui ela era muito ruim por quê? ela era boa pra questão de ativar circulação, ativar enfim, o que promete aqui mas porém, resseca muito o cabelo ela me alertou, Júnior, resseca muito o cabelo eu falei, não, eu posso passar um pouco e tal não vai, meu cabelo aceita é tipo assim, não sei se é porque eu uso muito produto mas se nunca acontecesse com meu cabelo de ele ressecar como produto, assim, ultimamente e esse aqui, na primeira vez que eu usei lá eu falei, não, não, ressecou e tal aí ela até falou comigo assim não, você vai, não, na próxima vez que você usar e tal aí eu fui lá, né, na farmácia que é uma farmácia que é da minha cidade entre outras que eu comprei em mais farmácias mas só que nessa eu escolhi porque eu passei lá pra poder comprar um tônico que eu já tenho costume de comprar lá pra poder passar no crocabiludo que é até aquele da... lá no meu irmão, que tem ele até de alho tem ele roxinho ah, da gota dourada aquilo lá é muito bom só que acontece saiu esse agora da Salmon Line bomba, crescimento, flusão de crescimento, essas coisas só que o que acontece eu fui lá olhar e eu peguei, vi esse aqui falei, será que eu compro esse? ou será que eu compro aquele? fiquei na dúvida toda hora aí nisso a mulher da farmácia da dona da farmácia falou comigo assim, não, leva aquilo lá aquilo lá é melhor eu falei, ah, não, mas não sei porque eu tô com medo de ser resqueado não, é muito bom e tal aí caí na conversa dela e fui acabei comprando esse produto o que aconteceu? na primeira aplicação que eu fiz com ele apenas uma aplicação com esse produto o que acontece? resseca o meu cabelo as coisas no meu cabelo ficaram assim aguentando parecia que... nem sei, enfim que já dava até um corte químico aí eu fiquei até assustada aí corri e esperei até na próxima lavagem mas na próxima lavagem até que já havia melhorado mas não tanto agora que eu lavei de novo até que melhorou aí eu fiquei até querendo usar ele mas eu falei, não, não vou usar esse produto e no dia eu tinha usado um creme de pentear da Bio-Extratos também que é o Antiqueda eu até pensei que poderia ser ele aí na lavagem na lavagem que eu tinha feito antes de ontem, né que foi a primeira lavagem pra escolher o produto aí eu usei ele de novo porque eu falei assim, eu vou usar ele de novo pra ver se tem ainda porque talvez pode ser só que não era, gente era esse produto aqui mesmo mas aí eu fui lá liguei tentei ter contato com a farmácia sentei duas vezes no intentador eu não estava lá estava apenas dois funcionários dela que eu liguei tentei atender um e depois da outra vez que eu liguei foi outro que me atendeu perguntei se eu poderia efetuar a troca do produto por outro produto ou devolver ou até mesmo devolver mas só que eles falaram comigo assim que não tinha como porque eu já tinha aberto o produto e tal sinceramente, gente nas outras farmácias que eu já comprei qualquer produto tipo assim que ele não esteja lacrado que foi no caso desse que ele não está lacrado, né eles trocavam pra mim sem algum problema se eu não gostasse né aí não tinha problema aí só que nessa farmácia eu tive esse problema eu não consegui trocar e enfim então até tipo assim pelo fato de eu ter conversado com os dois funcionários da farmácia lá eu nem quise ter contato com a dona porque ela ia falar a mesma coisa porque você deseja de ter falado com ela então eu recomendo a vocês não comprarem esse produto aqui agora se vocês forem comprar o shampoo, o condicionador a máscara e o de penteado vocês podem comprar que são boas que eu já testei que foi até no dia que a Silvana, né que no caso é minha depiladora beijo Silvana e obrigado por você me alertar mas eu não segui o seu alerta fui falando não meu cabelo aceita qualquer coisa e realmente gente o cabelo a gente não aceita qualquer coisa eu como colereiro eu poderia saber disso mas pensei que na primeira aplicação que foi com o produto da Silvana que ficou bom com esse ficaria também mas infelizmente não ficou e o que me resta fazer não vou usar não vou dar pra ninguém a única coisa que eu vou aproveitar é só o o frasco porque ele tá até cheio só o frasco porque eu vou poder comprar outro tônico vou tirar esse rótulo daqui e vou colocar aqui dentro pra eu ter uma facilidade melhor pra poder borrifar no cabelo aí ele vem assim bem ele vem dilatado ele vem da caixinha dessa forma aqui gente e o preço dele aqui ó 39 39 39 é um absurdo você comprar um produto de 40 reais sendo que os outros tônicos que eu tenho o costume de comprar é 7 e pouco é menos que 10 reais ou o da salão animes que eu comprei era 13, 14, 15 reais no máximo agora você dá 40 reais no produto você não gosta a primeira vez que você bate aí você pede pra troca e você fala que não pode trocar me poupe né se tivesse ao menos lacrado tudo bem mas não tem mas não tá então enfim é isso que eu venho falar pra vocês não comprem porque isso aqui é bom pro cabelo é mas vai ressecar o cabelo de vocês não usam porque não presta e mais uma vez quando alguém falar com vocês assim eu usei o produto vai fazer isso com o seu cabelo segue sigam o alerta da pessoa porque acontece mesmo eu fico aí na besteira e eu falo pra vocês a verdade eu não tenho nem o que falar porque eu não gostei desse produto aqui a Bio Stratos vai me desculpar mas gosto demais dessa linha da Bio Stratos dessa marca né mas nesse tônico aqui nessa loçal ela perdeu comigo então até mais gente obrigado por assistir deixem o seu joinha por favor compartilhem esse vídeo pra estar me ajudando no meu trabalho enfim é isso tá mais